Música Gente, não adianta fazer suspense porque vocês já estão vendo aí no título do vídeo que eu tô indo lá no IbraMédia Recebi um convite deles pra ir conhecer a fábrica Não sei de detalhes, não sei o que me espera Vou filmando pra vocês, vou mostrando conforme eu for conhecendo Vocês vão conhecendo junto A fábrica da IbraMédia, se vocês terem uma ideia Fica em Antaro, que fica mais ou menos a umas duas horas de distância De São José dos Campos, onde eu moro, até lá Já aproveitando a visita, o que eu resolvi fazer? Pegar meus equipamentos que eu tenho da marca pra poder fazer manutenção Olha o meu filho aqui atrás, ó O vapor de ozônio tá aqui, tem outros dois aparelhos lá no porta-malas O vapor de ozônio parece que vai ficar pronto ainda hoje Então eu já consigo levar ele de volta pra São José Até porque eu uso todos os dias, então eu preciso dele o mais rápido possível Agora os outros dois provavelmente fiquem lá Nós acordamos super cedo, a gente acordou 5 e 15 da manhã Fiz minha maquiagem agora há pouco aqui no carro Pra dar uma acordada na sua cara e é isso Conforme eu for conhecendo, conforme der pra mostrar pra vocês, né? Porque eu não sei até onde posso mostrar Vou mostrando tudo aqui no canal Bora! Acabei de chegar, ó A assistência da IbraMed fica nesse lugar aqui Suporte técnico Cadê a campainha? Cadê a campainha? Acho que agora é 8 e 10? Pode ser Acabei de deixar o aparelho aqui Daí eu acho que até 6 da tarde fica pronto e eles vão entrar em contato Assistência técnica é diferente, né? O lugar da fábrica e agora estamos indo lá Tipo assim, é aqui do lado, dá pra ir a pé, mas tem que dar uma volta de casa 7 minutos Então, ela tinha falado que podia parar lá embaixo ou deixa eu dar a mensagem? Gente, nessa hora nós já tínhamos conhecido algumas partes da empresa Mas essa aqui é onde ficam as camisetas que os famosos usaram em algum lançamento de equipamento Daí eles usam e depois assinam Essa parede já tá ficando pequena pra isso e já já eles aumentam Nessa porta é onde fica o pós-vendas Se nós precisarmos falar algo é com eles que nós vamos entrar em contato A lei me levou depois pra ver a parte da linha de produção Me explicou essa parte de como é feito o equipamento Como são divididas as áreas Parte de inspeção, teste Aqui é onde tudo acontece Aqui é onde sai todos os projetos, as inovações, tecnologias, cabeça do projeto mesmo É muito bacana porque as meninas que ficam aqui são fisioterapeutas, esteticistas Trabalhando nos projetos dos aparelhos, das pesquisas Ela também me contou que tem universidades parceiras Porque aí conseguem unir a pesquisa, a prática clínica O que facilita e eles conseguem entregar o melhor que eles podem Nessa sala já é a parte da engenharia Onde o projeto sai do PDI Que é aquele lugar onde eu acabei de mostrar pra vocês E vem pra cá E daí eles dão a origem física mesmo do projeto Conheci o aparelho novo, o aparelho que tá atualizado, super completo Conheci também o novo vapor de ozônio que tem o LED azul Que é uma ótima opção pra quem ainda não tem nenhum dos dois aparelhos Vou mostrar mais pra vocês Mas aí vai ter mais função Que agora ele vem com LED azul Ah, tá, que legal Aí Esse daqui Eu ia perguntar por que que esse é azul e esse aqui é meio azul Porque esse daqui é o novo Então ele, claro, continua na opção Porque ainda tem gente que não trabalha com Esse aqui é o auditório Onde acontecem as principais reuniões Os lançamentos, né? Quando eles mostram os aparelhos que estão chegando E elas também prepararam uma surpresa pra gente Olha isso Olha esse café que elas prepararam aqui Vocês viram aí no vídeo? Fizeram uma cesta maravilhosa Cheio de fotinho minha aqui Olha esse quadrinho Coisa mais fofa Eu sou youtuber Eu falei que ainda não tô acostumado com esse título, não Muito legal Olha só E aqui, gente Olha, eu vou começar meu aniversário super bem Ganhei uma rádio frequência deles Muito feliz por isso E hoje vou ter já treinamento pra aprender a usar Obrigada, Ibramed Olha, eles já arrasaram Meu nome é Próximo dia 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 Próximo dia